e agora sim onde vai vai ser bem onde a como vocês estão gente a long time ago I don't do this tá bom gente temos uma novidade para contar para vocês um first hand primeira mão vamos mudar de casa isso mesmo já estamos na rua da casa e vocês vão entrar agora para conhecer com a gente mentira a gente já conhece a casa a gente já conhece para eles conhecerem com a gente vai desfrutar sigamos bons vamos cuidar aí vamos conhecer a casa gente essa é a entrada é uma casa bem grande bem diferente da outra a gente vai postar bem por cima é verdade que quando a gente veio o proprietário falou que a gente tem que tomar cuidado né para abrir eu não sei o nome mas eu sei que é rosto é tudo rosto nessa casa então a gente não pode coisa não tem não tem mais é isso aí começa por aqui embaixo como chama flor acertou e minha mãe vai cuidar né é porque a gente não é aí aqui temos um espaço para andar dá para colocar uma rede puxa aqui tem uma coisa maior arbusto uns pinhos russos e a piscina gente aí temos uma piscina dessa vez quer ver eu vou pular não nem eu e ela é aquecida só que o cara falou que não é meio que deu um negócio mais aquecimento sol sol aí aqui tem uma piscina e tal aí assim depois eu vim para cá você não sabe o que vai fazer mas vou colocar um pingue-pongue aqui aqui é o negócio da piscina e aqui é a chuvasqueira que a gente vai vai trocar que isso aqui ó com uma carne que a gente morreu despegou o teto no filho juro aí aqui tem um quartinho tá fechado aqui tem um banheiro banheiro banquoso cagão sem exceção aqui é mais um quarto está aberto ali tá aberto olha o marimbondo é onde não é não é que temos mais um quarto mais um banheiro aqui temos a tipo uma dispensinha aqui é só ó essa dispensa a gente vai montar uma dispensa aqui para colocar alimento e isso aqui é o motor da sauna que vai que vai ligar aí aqui é a sauna aí agora vamos entrar ó gente essa aqui é a sala de pinho-russo também não é de pinho-russo é outra coisa que eu não sei o nome ali que não tem ferrou esse aqui é bem bonito eu gosto dessa parte aqui ó que aqui é mármore acho bem bonito uma lareira que funciona no inverno vamos ligar e aí e aí e aí aqui a gente não sabe que ela tá pensando em botar tv mas vai ficar bem difícil é é verdade essa é a sala uma das salas tem um banheiro lavabo a gente precisa colocar um espelho e uns quadros e uma luz aqui temos um piscos e diferenciado também uma coisa mais que aqui é um um piscosinho tipo uma dispensinha uma dispensinha temos outra sala sala de jantar é que tem um espelho Você acha que precisa trocar esse espelho? Não, não sei se não, não sei se não, não sei se não, cara. Gente, eu tô com essa camerazinha, viu? Do nosso amigo do Rafael. Do nosso amigo editor. Dá uma lona, Rafael. Aê, pula, foca. Ih, aê. Você parece burro? Ai, que friozinho. E é tudo meio old school, entendeu? Aguada. Não, gente, é velho. Não, mas funciona. Piada velha. É bom. Ai, gente, olha que coisa que tá aqui na cozinha. Ah, isso aqui dá... Ai, Tua Maria. Já. Levanta, tem que levantar. Tá maluca? Gente, não dá pra relaxar. Bem... Não, mas é aquela outra lá, não sei se não. Não tem ruim, eu vou fazer um pouco diferente. Constitulou que a gente vai mudar essa cozinha inteira, que a cozinha é a parte que eu menos gosto da casa. Mas, ó, bem grande. Ai, aqui fica o micro. Nossa. Ai, aqui são os armários. Aqui o fogão. Tem bastante até. Tem a cor feitinha. E, gente, tem isso aqui que o cara mostrou ontem que eu não sabia. Filma aqui. Nossa, é tenebroso isso. Eu fiquei com medo quando ele mostrou. Olha só. Desce. Desce tudo pra, tipo, você ficar... Segura assim. Se alguém entrar... Se alguém entrar aqui em casa... Eita. Cozinha de sabum. Sabum. Sabum macho. As escadaleiras. Temos uma outra porta. Pra quando os cachorros vierem a gente fechar. E eles ficarem aqui em cima. Não é isso que a gente vai pular. Mas a gente tá na cara inteira. Aqui, vamos para o primeiro quarto. Aqui é o estúdio, né? É. Aqui a gente vai fazer um estúdio. E aí, tipo, eu não sei se eu deixo essa parede aqui ali que tá. Ou se eu boto o bagulho... Tipo, ou se eu boto o bagulho aqui ou se eu boto o bagulho aqui. Aquele de... Aham. Eu acho que eu vou botar aqui. Porque aqui tem... A gente tem uma parede pra fazer... Sei lá. A gente bota o sofá aqui. E a gente faz o negócio de peça de casa. Entendeu? E é isso, gente. Aí aqui tem armário pra guardar os equipamentos. Que a gente vai ter bastante, pelo visto. E um monte de armário aqui em casa. Aí só tem armário pra saber onde. O nosso quarto. Que graças a Deus. A gente tem... Um banheiro. Um banheiro gigantesco. Aí aqui, a gente... É a parte da casa que eu quero fazer mais ficar mais bonita. E eu tô gostando desse vídeo aqui. Pra vocês me lembrarem também. Encher o saco da gente. Se a gente estiver morando aqui por seis meses. E essa... Não tiver... Esse negócio. Não tiver arrumado. Decorado. Pra vocês encherem o nosso saco. Tá? Porque a gente tá falando isso. Mas aí quando a gente estiver morando. Não vai ter nada disso. Aí o meu reservado. Então a gente vai botar o quarto de visitas. O quarto dos viados. Eu vou botar aqui. Quarto de viados. Aí as visitas que forem um pouco mais reservadas. A gente vai ficar aqui no quarto de viados mesmo, tá? Porque aqui vai ficar o Paulo. O Gabriel. Que são viados que moram na minha casa. Entendeu? A Rafa, a Bariclala. A Pituca. Enfim. É a minha vista. E a Giovana. A Giovana que é a mais de mais. Aí tem outro banheiro. Aí tem outro banheiro. Que esse é o banheiro mais escuro. Aí... Aí saímos daquele quarto vindo pra cá. É o quarto da Thaís. É o quarto da Thaís. E aqui ele disse que montava que tinha um escritório. Ah. Que é o que ela vai ter também. Aí esse negócio tá no chão? Porque vai refazer isso aqui, ó. Que ela precisa ter um escritório que eu vou obrigar ela a fazer minha planinha. Aí... É o quarto da Thaís. Com palco. Que se a gente um dia quiser fazer uma publicidade de... De... De palco. A gente já tem palco. Uma outra larinha. Só que essa larinha não funciona. E aqui é o negócio da TV. É. Aí isso aqui é outra hora. Bem close. Com muitos amargos. E o banheiro dela que é a parte mais legal. Com uma banheirona. É tudo em ouro, tá gente? Sou rica! Aqui é os espelhos que a gente tem que trocar. É, os espelhos a gente vai trocar. Porque tem isso aqui. Ferro. Vamos para o nosso quarto. A minha próxima árvore é um corredor. Nosso quarto tem um corredor. Aí aqui o nosso closet. Que eu quero mudar seus closet também, viu? Tem como? Não sei. Nosso closet que é mini. É. A gente vai ter que se virar pra fazer as coisas. É. Nosso armário é maior que isso, né? O nosso armário? Não. Acho que não. Ai! 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 Tá conseguindo, porra! Temos o banheiro que é bem grande. E a dinheirinha? É o momento! A toa! Nosso quarto. Bem grande. E temos esses espelhos aqui também. Vamos trocar. Cadê? Vai aí na janela. Aí é a vista lá de baixo. Gente, é isso. Essa é a nossa casa nova. Sim. Aí tem uma partezinha. Ah, não. A gente não mostrou a parte mais legal lá de baixo. Que foi a pizza. Ah. Mas com o decorrer do tempo a gente mostra. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem dicas pra gente. Porque a gente tá pensando em fazer muita coisa nessa casa. E você tá perdido. Mas é isso. Escreve no canal. Deixa o like. Tamo junto. E até a próxima aí. Beijo. Comenta bastante. Cuide pra eu voltar com os vídeos. Tchau.